Fala galera, beleza? Aqui é o Terriq que trazendo pra vocês mais um vídeo de Castle Crush. E galera, hoje a gente vai continuar aqui com o nosso deck de sempre. Vamos abrir aqui alguns baús pra gente ver o que a gente ganhou, mas o deck é aquele deck de sempre com o macaquinho, o cavaleiro negro, a cura, a anjinha e etc. Então vamos lá procurar uma partida. Vamos lá, vamos ver como tá aqui, a gente vai jogar contra a Fruha. Acho que é a Suécia, não sei. Vamos lá. Nenhuma carta boa pra jogar, nenhuma carta pra jogar fora interessante. Vamos gastar aqui nosso ritual de mana. O que a gente pode usar. E muito que a gente possa usar aqui não. Então vamos esperar aqui o nosso carrasco. E vamos lá. Chegou essa piratinha. Conjolou tudo, mas esse golem dele não dá nenhum dano absurdo na gente. Ele jogou aí a morte. Não sei se esse vai ser o certo, mas... Bem, vamos lá. É... Aqui a gente joga o nosso Bárbaro. A conta ali do Orc dele. Vamos ver mais o que a gente pode fazer. É, a gente tá sem muita opção. E trazendo bastante dano na nossa torre. A gente, vamos lá. Curar aqui nosso elemental de lama. Tem um trovão aqui nessa... Não sei o nome desse personagem, acho que deve ser a... Nem, sei lá. Conjolou tudo de novo. Aqui nossa pirata para dar conta dos esqueletinhos. E agora aqui outro macaco para dar conta de tudo ali embaixo. Passou o Bárbaro lá em cima. Agora ele mais uma vez matou nosso macaquinho. É, tirou bastante dano pela morte. Mas com o anjinho aqui a gente recupera. O cavaleiro negro vai dar conta da caveira rei ali. A gente tenta aproveitar a anjinha. Colocando o cavaleiro negro para dar conta. Mas ele jogou o carrasco e não deu. Não deu para a gente aproveitar a nossa anjinha. A gente vai em cima a gente jogou a bola para dar conta dos esqueletos dele. Aproveitar que o nosso Elemental de Lama está puxando a lenda ali. A gente coloca nosso carrasco para dar conta dessa feira aí. Esse golem não dá dano quase nenhum. Esse golem de pedra. O Orc não tirou muito a vida do nosso Elemental de Lama. Então a gente vai dar um dano bem legal no castelo dele. E é isso aí. Vencemos. Vamos procurar mais uma. Então vamos lá procurar mais uma partida. Vamos ver com quem. O Da... Da... Jimmy... Jimmy... Sei lá. No clã Argentina Power. Provavelmente é espanhol. A bandeirinha da Espanha. E vamos lá. Vamos queimar aqui o nosso Cavaleiro Negro. Porque... Custa muito existir. Muito money. Vamos lá. Pirata é uma boa counter dessa Alequina. aqui, né? Praticamente consegue tomar só um dano e consegue matar ela. Passa as bombas pra matar ali os esqueletos. E vamos lá. Jogou o Golem ali pra segurar a nossa pirata. Pra tirar bastante dano desse Golem. E o Golem é bem fraco. Ainda vi com a ajuda das arqueirinhas a gente conseguiu levar. A gente já colocou o espectro dele ali. Vamos jogar uma bombinha aqui. Quase levamos. Mas com as flechas a gente consegue dar conta do restante ali. Jogou mais arqueiras e vai tudo morrer pras festinhas. Agora a gente joga o nosso Elemental de Lama na porta do Golem dele. É bem desleal essa trovão na Amazonas. Não sei como é que é o nome. Depois eu vou ver o nome dessa unidade aí. Vamos curar nosso Elemental de Lama. A gente tá com nossa alamã ali embaixo. O anão vai muito bem com a pirata atrás. A mena muito bem com o macaco e o anão lá em cima. E esse aí. Ele jogou bastante tropa. Ele gastou bastante carta. Bastante lixido. E a gente tá com muita unidade ainda em jogo. E isso daí ele não vai conseguir segurar não, galera. Ele é nível 9. Mas não deu pra ele dessa vez. Isso aí. E vamos lá, galera, pra mais uma partida. Vamos lutar contra quem? Contra Typer. Typer sem clã. Provavelmente americano. Estados Unidos. Então, vamos lá. Ele começou com os esqueletinhos. Daí a gente começa com as bombas. Ah, e não esquece. Se tá gostando do vídeo, não deixa de dar like e se inscreve aí no canal. Aqui, agora a gente tem seis cartas. A gente jogou ali. A gente joga nosso Orc. Nosso Orc não. Nosso Bárbaro. Nosso Elemental de Lama. Nosso Elemental de Lama aqui. Andinha pra curar. Daqui a pouco a gente joga as flechas ali. Tá tranquila. Vamos ver o que ele vai colocar pra segurar ali. Colocou mais Arqueiras. Não dá muito dano no nosso Elemental de Lama. Colocou mais Arqueiras. Ali ele jogou um Espectro que só pegou dois de upgrade. Sei lá como chama isso. E a gente pega nosso Elemental de Lama. Já chegamos no Castelo dele. Provando o Carrasco dele. E é isso aí, galera. A gente não conseguiu. Não tinha carta legal pra segurar nosso Bunch e a gente ganhou. Então é isso aí, galera.